We back boys! E como eu tô com dificuldade de encontrar equipes legais pra fazer PS Live, fazer conteúdo de Smoggle e tal Eu resolvi comentar o último survey da Smoggle, a última pesquisa que eles fizeram em relação ao metagame e tal E pra quem não sabe, essa é uma pesquisa que a Smoggle faz de vez em quando Pra perguntar pro pessoal que joga o metagame deles como que tá o meta, se tá divertido ou não Coisas que eles acham deveria ser a entrar em suspect pra levar um possível ban, ou pelo menos pra ser discutido pelo conselho e tal E eu não votei nesse survey porque eu realmente nem sabia que tava acontecendo isso, eu tava meio por fora Eu tava mais focado em Unite E eu vi bastante coisas interessantes aqui que a Smoggle tá discutindo E eu quero compartilhar com vocês, dar a minha opinião e saber a opinião de vocês também Então não se esqueça de deixar o like no vídeo, se você for no canal ativar o sininho Deixar um comentário também pra saber a sua opinião em relação às coisas que eu vou comentar aqui no vídeo E enfim, essas duas primeiras enquetes eu nem vou comentar Basicamente a Smoggle perguntando o quanto você tá curtindo o metagame e tal Eu acho meio que relevante Mas podemos ver que a maioria votou de uma escala de 1 a 10, votou em 8 Mas não importa muito Mas vamos pra primeira coisa realmente importante da lista Que é em relação ao Q-Ring A Smoggle perguntou como as pessoas acham O que a pessoa sente em relação ao Q-Ring no metagame E pra quem tá por fora, Q-Ring tá sendo atualmente o Q-Ring regular Porque o Q-Ring Black foi banido, pra quem não sabe E o Q-Ring White também A Q-Ring regular tá sendo atualmente um dos melhores Wall Breakers do jogo E o motivo pelo qual ele tá sendo super forte é porque ele tem Autismos de ataque E ele tem basicamente golpes pra bater em tudo no meta E tem Ice Beam que bate em tudo que não resiste Ice Draco Meteor consegue anocar muitas coisas que são Autismos de ataque Principalmente com o Draco Meteor... Ah, com o Ultima Specs, perdão Earth Power pra Steal Types, como o meu Meltor E Freeze Dry pra bater em Water Types, como o Toxapax O Stab é bastante forte E... E é Basicamente as equipes, pra ter um Counter 100% de Q-Ring Tem que usar Chance ou Bliss E obviamente nem todas as equipes vão ter esses Pokémons Porque não faz tanto sentido se você usar esses Pokémons de todos os Arquitipos Arquitipos mais ofensivos Embora dê pra usar porque eles... Usam esses dois Pokémons da Play de Teleport Às vezes você não vai querer usar Chance ou Bliss Porque você vai querer ter um Pokémon um pouco mais ofensivo pra aplicar pressão Ou você vai querer ter respostas pra outros Pokémons do meta Então por isso que eles perguntaram o que o pessoal acha em relação ao Q-Ring E o resultado foi que 53% A maioria das pessoas votaram que Não acha que Q-Ring mereça ser banido O pessoal acha que Q-Ring é balanceado Pegando o geral aqui, não a parte laranja 68% não acha que Q-Ring deveria ser banido E eu concordo com essa opinião E o tipo pelo qual eu concordo é que Q-Ring é um... É um pé É o pé daquele lugar Mas pra equipes mais defensivas Equipes ofensivas Equipes tem speed control e consegue pressionar com entry hazards Que o Q-Ring não é lá um grande problema Não sei se ele seja Scarf Mas se ele for Scarf e não é Specs E se ele não for Specs ou Sub-Rush Ele não dá tanto trabalho assim pra equipes defensivas Então ele é um Pokémon mais pra matchup, vamos dizer assim Ele arrebenta equipes nerdas Que não tem chance ou Blisten Mas eu tô bem de boa com isso Porque eu particularmente não gosto de equipes Stalls Equipes que não tem conceito de vitória Que é conceito de vitória basicamente ficar sentado Parada em frente do computador e tentar vencer Por minar o recurso do oponente Então eu concordo Não acho que Q-Ring deveria ser banido Eu acho que ele é um wallbreaker saudável E não é tão difícil assim de você pressioná-lo Obviamente é difícil você entrar na cara dele Mas pressionar não é tão difícil assim Já que com botas Que é algo também que eu acho que o Q-Ring é muito forte Ele fica protegido entre hazards Mas ele perde dano E com Specs Ele causa muito dano Mas ele fica vulnerável entre hazards Fazendo com que ele não entre em campo com tanta facilidade Então eu concordo com isso aqui A segunda enquete foi algo que eu não imaginei Que a Smog iria colocar em votação E eu realmente não sei o que motivou a Smog Colocar isso em votação Eu não li nada mais a fundo em relação sobre isso E foi sobre Magnet Pool Que pra quem não sabe É a habilidade do Magneton e do Magnesonic Que prende pokémons do tipo metálico E só contando uma historinha rapidinho Pra quem não sabe Shadow Tag e Arena Trap São duas habilidades que prendem Que prendem o pokémon em campo E que são banidos da Smog Shadow Tag é de longe Uma das habilidades mais tóxicas do jogo Até em VGC eu gostaria que essa habilidade não existisse Ou fosse nerfada Porque Shadow Tag em Wabofet é ok Porque Wabofet é limitado Mas você bota Shadow Tag em Mega Gengar Ou em Goth Telen E tipo Você percebe o quão tóxica essa habilidade é Eu realmente não gosto dessa habilidade Então eu tô grato da Smog ter banido Mas eu queria muito que VGC fizesse alguma coisa Em relação a isso Mas VGC não escuta o público Infelizmente Smog e Unite Fazem pesquisa E escutam o público VGC não faz isso O que é ridículo Eu realmente tô conversando A ficar muito frustrado com VGC Pelo fato que A Pokémon Company Não se importa Com os competidores Basicamente isso Eles não ligam Para a opinião dos competidores Mas enfim E Arena Trap foi banido Porque Arena Trap Bina de self e stall Muita gente fala que Ah, Smog baniu essa habilidade Porque Smog gosta de stall E stall ficou mais forte e tal Incorreto A Arena Trap ajudava stall ficar mais forte Por quê? Porque você usava o Dectrine na sua equipe stall E você prendia os stall breakers Do seu oponente Você prendia Por exemplo Um Rupon Bound Você prendia Por exemplo Um Heatran Então Incorreto A Arena Trap ajudava a stall Então por isso que eu acho que Ah O banimento Das duas habilidades Foram muito boas Ah Já em relação A Magnet Pool A maioria Votou que 48% Que não acha Que Ah Que deve ser banido Que acha que é balanceado e tal No overall Foi 78% As pessoas que acham que A Smog não deve Tomar nenhuma ação Em relação a Magnet Pool E Eu realmente Nem sei Do porquê Isso aqui Tá Foi Levado em consideração Porque Eu não acho o Magnet Pool Algo Tóxico Pro meta Eu acho algo Bem saudável Se eu não me sincero Obviamente Que limita alguns pokémons Por exemplo Skarmony Silicilla Não são tão bons assim No meta atual Porque Além de serem presos Por Magnet Pool Eles também não tem O que o Cornet tem Que é U-Turn E o Cornet é o único Pássaro metálico Ah Voador metálico né Porque Silicilla não é pássaro Mas Bom Então É meio pássaro Que tem pivot Então ele não é preso Por Magnet Pool Basicamente Todos os pokémons Que tem Volt Switch Ou U-Turn E é do tipo metálico Tem essa pequena vantagem Em relação a outros Eles não são presos Mas Eu não acho Que isso limita o meta E isso também Não ajuda Em nenhum arquitipo Específico Dificulta um pouco É que tipos defensivos Dificulta Porque Vamos supor Que você tem Cartana Garchomp E Lele Na sua equipe E seu oponente Só tem O Corvenant Para lidar com todos eles E você tem O Magnesone Na sua equipe Tipo Você vai prender O Corvenant E vai passar O rol do oponente Mas É questão De você saber Usar o Corvenant De maneira correta Ou buildar um pouco Melhor a sua equipe De não colocar O Corvenant Como o único pokémon Para lidar com tantas ameaças Assim Segundo também Tem Shadeshell Para lidar com isso Óbvio Que vai ter gente Falando que eu estou sendo Incoerente Porque Eu falei Eu concordo Com o Corvenant Trap Sendo que pode usar Shadeshell No Rupon Bald Mas Um Rupon Bald Com Shadeshell Não ia conseguir Quebrar Estal Então Não é Coerência É a mesma coisa Do Hitron Um Hitron Com Shadeshell Não ia conseguir Quebrar Estal Então Então Equilibrar Para Deve ser Deve ser Limite Deve ser O número Necessário Se você não A palavra Para Smog Colocar Numa próxima Serving Entretanto Dragapult Chegou em 28% Então Tem gente Que Gostaria Que a Smog Fizesse Alguma coisa Em relação a Dragapult Já a Dragapult Eu citei Numa PS Live Recente Se eu não me engano Não sei se foi Numa PS Live Ou em uma Live De fato Que eu fiz Que É um Pokémon Que eu realmente Acho que A Smog Eventualmente Vai tomar Alguma decisão Em relação a ele Porque Poult Está lentamente A medida Que o Metagra Está evoluindo E que alguns Focanos Forbanismo Como a Shufu Dark Maginital Mostrando Que ele é um pouquinho Fora da curva Do De Overused E o motivo Pelo qual Ele é tão Chato São vários Primeiro Que ele tem Estates muito bons Ele é super rápido E bastante previsível Também Já que ele tem Estate especial E físico E segundo Pelo fato Que ele é Ghost Type E tem Pouquíssimas Respostas Consistentes Para Ghost Type No atual Metagame Por que me pareça A Pursuit Saiu do jogo Que era uma resposta Muito boa Basicamente A melhor resposta Para Ghost Type E desde que Da geração 6 Quando Steel Perdeu resistência A Ghost Ghost Type Ficou um tipo Muito forte Na verdade Já era Porque se parava Pensar Os 3 tipos Que existem A Ghost São fracos Contra lutador Então Uma combinação De Ghost Mas lutador É basicamente Uma combinação Muito forte Não é à toa Que o Marshadow Não é permitido Verus Então Enfim Em relação ao Poult Eu realmente acho Que Eu não estou falando Que Ou acho Que deve ser banido Mas Mas Eu realmente vejo A Smog Tomando Alguma Ação Em relação Ao Poult Fazendo uma Suspect Ou colocando Ele numa Votação De serving No futuro Que eu realmente Acho que Smog Está muito Um pouco Fora da curva E sem contar Eu vou dizer Que eu não Concordo De fazer Alguma coisa Com ela Porque É como Já falei Eu Eu não gosto De pokémons Defensivos Então Quanto mais Ameaças Ofensivas No meta Melhor Para mim E Sem contar Também Que Lele Será que Lele É um pouco Fora da curva Sendo bem Sincero E eu falei Isso Quando a Magirna Foi banida Assim que Magirna Foi banida Eu falei Que O problema De banir Magirna É que Lele E outros Soulbreakers Que eram Aliados Pela Magirna Iriam ficar Mais fortes Por isso Que Na geração Passada A South West Magirna Era bastante Popular E por isso Que Embora Odiasse Magirna Eu Não queria Banir Porque Se banisse Magirna Iria Abrir Para Um monte De outros Focacons Ficarem Muito Mais fortes Principalmente Tapulele E É o que Aconteceu Tapulele Tá Bem Poderosa Agora O próprio Kiuri Também Se beneficiou Com o banimento Da Magirna Magirna Não conseguia Obviamente Calterar 100% O Kiuri Porque O Kiuri Tem Earth Power Mas Pelo menos Conseguia Checá-lo Com 7 A South West E mais Um avião Passando Muito Se não é avião É moto Infelizmente Enfim Eu Não quero Que façam algo Em relação A Lele Mas Eu compreendo Se fizerem Entretanto Eu acho Que o Kiuri É prioridade Se forem fazer Alguma coisa Eu não tenho certeza Em relação A Viabilite Rank Qual que tá mais alto Eu posso dar uma olhada Aqui Se eu tô bem sincero Mas Eu não queria Dar uma olhada No Viabilite Rank Porque eu quero No futuro Fazer um vídeo Em relação A ele Então Eu não quero Dar spoiler Então Vamos ver Isso No próximo vídeo A Ectozote Também tá aqui E a Ectozote É um pokémon Que Foi do 0 Ao 100 Do nada Esse pokémon Tava em PU Se eu não me engano E de PU Ele pulou Para Anderuzed E Tá muito forte Esse pokémon E Hail É muito forte Basicamente A Ectozote Tem uma estratégia Que existe Dentro da primeira geração Que é o Bolt Bean Que é uma estratégia De golpe elétrico Com gelo Só que Ele tem de forma física E tem Bastante speed control Graças a sua Ability E tem o Bolt Peak Que é um dos Copos mais fortes Do jogo Atualmente E Em relação A Arctozote O project A Ectozote É que ele é forte Contra offense E contra equipes Defensivas Também Então Eu diria Que é bem Mais possível Esse pokémon Levar Levar um suspect Do que a Lely De fato Porque A Lely A Lely Limita A Lely E o Kyure Limita Equipes Mais defensivas Arctozote E Poach Eles já são bons Contra qualquer tipo De ativo Então Esses dois pokémons Estão mais Vamos dizer assim Estão Tem maiores chances Da Smog Tomar Algum tipo De ação Vai ser bem esquisito Um Arctozote Vai levar um bug Porque ninguém Botar o Pek Esse pokémon Ia ser bom Mas Parou pra pensar Esse pokémon Tá muito forte Muito forte mesmo Entre todas Eles poderiam fazer Algo que eles fizeram No passado Na de banir A ability Do Arctozote Em Hale Mas Espo não Gosto de fazer Complex A próxima lista É Toxapax Toxapax Já entrou Várias vezes Em consideração De banimento E Ninguém Fez nada Em relação A isso E Eu não Sei O quão Hard Seria um metagame Sem Toxapax E Toxapax Seria um pokémon Que checa Muitas ameaças Ofensivas No metagame Passado Por exemplo Apex Checava Vocarona Checava Magina Sem Gavolt Hevok Checava Charizard Y Então Toxapax Era um mal Necessário Mas Eu realmente gostaria Pelo menos na geração atual Que não tem tanto Poder de força Assim A Smogon Considerar Um possível Suspect De Toxapax Mas Vendo A A mentalidade Do conselho Da Smogon Eu diria Que essa Que é a última A Como posso dizer É a última É o último pokémon Que eles vão colocar Em consideração Porque Pra quem não se lembra A última votação Que a Smogon Fez No conselho Overuse De National Dex Eles baniram Green Ninja Ash Eles baniram Mega Metagross Eles baniram Tornei do Styrian E o único pokémon Dos que estavam Pra banir Que eles não baniram Foi o Toxapax Então Enfim Smogon Amo o Toxapax Felizmente E Kartana É outro pokémon Que tá Há bastante tempo Em consideração De ser banido Também Desde a época Dos inmovies Kartana É um Wallbreaker Insanamente forte Eu diria que É mais forte Do que a Lily E do que o Kyurin Inclusive Só que é voltada Ao lado físico E motivo pelo qual Kartana é tão forte É porque Ela tem Basicamente Um dos maiores Base Ataques Do jogo E ainda tem Beast e Boost Então ela faz O efeito Bola de Neve Ela pode Nocautear um pokémon Aumentar o boost Nocautear outro Nocautear Aumentar o boost E basicamente Você não vence Mais a partida Depois disso Então É um pokémon Que Eu também acho Que a Smogon Deveria Tomar alguma Atitude Fazer um suspect Ou até mesmo Fazer um quick punch Kartana Mas como eu já falei Eu ainda acho Que poach É a prioridade Eu acho que poach É muito mais problemático Do Kartana Kartana O problema Da Kartana É que seus ataques Tem base power fraco Knock off Não é tão forte Assim que remover item Smart strike Também não tem Um grade base power E Secret sword Não tem stab Então dá pra lidar Com o Kartana Mas obviamente Não é tão fácil Assim Principalmente Se o oponente Tiver bastante Pressão ofensiva Na equipe Pra auxiliar a Kartana E por último Volcarona Que Eu realmente Não tô vendo Volcarona Sendo lá Uma grande Pokémon No meta atual Ela ainda consegue Fazer uns Sweeps Malucos Malucos Eu sei que Eu sei que muita gente Perde de 6 a 0 Pra ela Eu já perdi Também É normal Mas É questão de matchup Volcarona Não tá tão forte Assim atualmente Ela tem os 7 Rush Safeguard Mas Não é tão difícil Lidar com esses 7 Principalmente se você tiver Que equipes ofensivas Se você tiver que equipe Defensiva Você vai perder Pra ela Mas Aí o problema É seu Clógicamente E por último Entrar em consideração Sand Veil E Snow Clock Duas habilidades Que aumentam Evasivas Que Eu acho que já deveria Ter sido banidas Assim Sem aviso prévio Nem nada Junto com Junto com Olha só essas duas Eu achei que tinha mais Tinha uma terceira Mas enfim Deveria ser banido Porque Não faz sentido A Smoggle ter Evasion Closing E permitir a habilidade Que tem Evasion Tipo Não faz sentido nenhum Eu nem sei Por que ele tá aqui Já deveria ter sido Removido A Heavy Duty Boots Tá em consideração Que é um item Que eu falo Que é muito Tóxico Nesse meta Eu 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 acho Ok Um Heavy Duty Boots Por equipe Mas quando o cara Vem com cinco Heavy Duty Boots Na equipe É tão Tóxico É tão estúpido Porque Você basicamente Limita Uma das maneiras Eficientes De lidar com a equipe Defensiva Que é a Entre Hazards Você não consegue Porque o cara Principalmente entra em campo A qualquer momento E Heavy Duty Boots Ao lado de Regenerator Ainda é mais tóxico Porque o cara Entra em campo Ainda recuperando Na HP Isso é muito Imbecilo Heavy Duty Boots Deveria sim De fato Pelo menos Levar uma limitação Na verdade Smog Se deveria Considerar Eventualmente Adotar A Interclause Eles nunca vão Fazer isso Eu tenho quase certeza Mas Eu realmente Acho que O problema Do Heavy Duty Boots Resolveria tranquilamente Com a Interclause Mas Smog Não vai fazer isso Eu tenho Absolutamente certeza Que não vai A Teleport Desde o começo Do meta Quando esse golpe Ficou muito forte Em Clefable Em Slobro Um monte de gente Já está querendo Banda esse golpe E Eu não quero Que esse golpe Seja banido Eu não acho Que ele seja O problema Real Eu acho Que o problema É Regenerator E Heavy Duty Boots Eu acho Que Teleport Faz com que Essas duas habilidades Sejam problemáticas Mas Teleport Por si só É saudável É um excelente pivot E eu não quero Que a Smog Tome nenhuma ação Em relação a esse golpe Mas Regenerator E Heavy Duty Boots São realmente O que faz O Teleport Ser ainda mais forte E mais irritante E eu estou surpreendido De Regenerator Estar aqui Na consideração Mas como eu já falei Isso aqui são coisas Que o público Da Smog Está votando Não é o conselho Em si Que colocou Em consideração E Eu estou feliz De muitas pessoas Concordarem também Com o ponto de vista Que Regenerator Core É algo que não é muito saudável Principalmente com essa combinação E que Red Duty Boots Deveria sim A Smog Tomar Algum tipo de atitude Então E é gente Essa foi O meu vídeo Em relação Ao último Survey da Smog E Eu não queria Que esse vídeo Ficasse muito longo Eu queria que Uau Que barulho Foi esse Eu queria que esse vídeo Ficasse apenas uns 10 minutinhos E tal Mas infelizmente Eu falo demais Porque eu gosto de explicar Detradamente o que eu penso E tal Mas Espero que não Se vocês curtam o vídeo E eu vejo vocês Próximo Beijos Me liguem Fui Tchau 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 Obrigado.